Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Universidade Federal da Amazônia. Vimos aqui com a minha filha, que faz faculdade aqui. Estamos fazendo esse vídeo para vocês aí, mostrando aqui um pouco da cidade de Parauapebas. E logo ali à frente, nós estamos construindo ali, estão construindo a Faculdade Federal do Pará. O FPA. É, o FPA. Mais uma universidade aqui, em Parauapebas. Essa é a estadual, né? E ali atrás está o Pará Federal. E aqui nós estamos, é dentro de uma fazenda essa faculdade, muito lindo. Aqui fica uns 3 quilômetros mais ou menos aqui da cidade de Parauapebas, dentro da fazenda. Bem aí é a faculdade UFA, o FPA que estão construindo, no caso. Parauapebas. Ali na frente é a PA, ó. E a 275. Ali tem uma empresa ali dentro, não dá para ver daqui, eu acho. Mas é muito bacana. Aquela montanha ali, muito linda. Lá onde aquele carro vai passando é a PA275. É uma rodovia estadual. A qual nós iremos pegar agora é ela. Indo para a cidade de Parauapebas. Você que pretende conhecer Parauapebas é uma cidade muito boa. Tem vários baldeários, muitas praças, tem zoológico. Aqui em Carajás, nós temos o núcleo. Que faz parte da... Onde moram os funcionários de vale. Então, lá em cima, na Serra de Carajás, nós temos o aeroporto. Também lá bancos, hospitais. Zoológico. Muito lindo, né? Bacana mesmo. Quando você vier aqui em Parauapebas, não perca a oportunidade de visitar o zoológico de Carajás. Aqui, ó. Essa carreta aqui já vai cheia de minério. Isso aqui é a PA275. Então, nós vamos filmar até chegar em Parauapebas. Daqui para lá dá uns 3 quilômetros, mais ou menos. Uma cidade muito boa. Muito boa de se morar. Né, Gustavo? Aqui tem tudo que você precisa. Temos grandes feiras, grandes supermercados, lojas de elétrons domésticos. Tudo que você precisar tem aqui em Parauapebas. A capital... Capital do minério. Muito lindo mesmo. Várias empresas. Aqui é muito bom de emprego também, graças a Deus. Trânsito aqui, aqui na PA, né? Não é muito intenso. Bastante carro, mas não é muito intenso. Ali vem uma carreta ultrapassando a outra ali, o caminhão. Já voltou para a mão dela, já. E nós vamos mostrar para vocês a ferrovia ali, onde passa o trem, né? No caso, é uma ponte que tem onde o trem passa e é um viaduto, né? Nós passamos por baixo. Temos uma empresa grande na entrada da cidade. É a Sostrec. Que mexe com máquinas grandes. A empresa que foi feita há um ano atrás, mais ou menos. Só que ela já existia aqui dentro da cidade. Aí transferiram para cá. Seja bem-vindo a Parauapebas. Aqui inicia a cidade de Parauapebas, o setor urbano. E nós iremos fazer vários vídeos para vocês, outros vídeos. Mostrando a cidade de Parauapebas. Tanto o setor urbano, como o setor agrícola também, né? Que aqui as pessoas plantam muito. Também criam peixes. Ó, esse aqui é o viaduto, ó. Parauapebas é uma cidade do Senhor Jesus Cristo. E nós cremos isso. O trem passa aí em cima. Levando o minério aqui de Parauapebas para São Luís, do Maranhão. E de lá pega o China, outros países aí. Outros continentes. Aqui temos mais uma empresa. Empresa grande também. Aqui nós estamos entrando na cidade. Ali do lado esquerdo você vai ver o lago de Carajás. Onde a noite, a tarde as pessoas vêm caminhar, fazer sua caminhada aqui. A noite também as pessoas vêm sentar ali na beira do lago, né? É... Curtir o seu tererê. Fazer o seu churrasquinho. É muito bacana a gente vir aqui à noite, sentar com a família ali, bater um papo legal. Ficar apreciando aqui o movimento. Ali também tem bares, tem restaurantes. Onde as pessoas podem ficar bebendo, comendo. Isso aqui é só a entrada de Parauapebas. Bem aqui, olha. Quem vir não vão esquecer desse radar, viu? Tem um radar bem aqui no começo, logo. Que é 50 km por hora. Aqui já começa. Temos prédios aqui. Isso aqui do lado esquerdo é o bairro Nova Carajás. É a entrada. Aqui temos revendedora de carro. Chevrolet. Aqui também. Logo à frente nós temos um hotel grande aqui, ó. Muito bom esse hotel aqui. Um dos melhores aqui de Parauapebas. Temos mais revendedoras de carro aqui do outro lado. Então aqui é o início da cidade. Nós vamos entrar aqui agora. Para o bairro Cidade Jardim. Ali tem o Mateus. Mix Mateus logo ali à frente. Supermercado. E aqui é a Cidade Jardim. Onde nós residimos. Muito bacana. Temos aqui igreja grande também. Assembleia de Deus. Ali temos prédios ali na frente. E logo próximo daquele prédio nós temos ali a UPA, né? É uma unidade de saúde. UPA quer dizer unidade de pronto atendimento. Logo aqui à frente. E aí a gente vai mostrar só um pouco do bairro pra vocês. E depois a gente vai fazer outros vídeos. Conhecendo Parauapebas. Aqui à direita é a UPA. E aqui nós temos... Essa aqui é a Avenida Buritiz. Onde nós estamos indo. Logo ali tem a Avenida IP. Que é uma avenida muito movimentada também. É uma avenida de comércio mesmo. E é muito legal. Muito restaurante aqui. E aqui é uma das avenidas do bairro. Avenida Luiz e Peixe. Essa aqui é a Avenida Buritiz. Ali de cima. Quando a gente subir... Essa subidinha aqui. A gente já vista lá na frente. Nós temos um colégio grande também. Um colégio municipal. Adora distem. Posto de gasolina também não falta. Casa de construção. Aqui é só um bairro. O bairro aqui moram em outras famílias. Milhares e milhares de famílias aqui. Esse bairro aqui tem mais ou menos uns 15 anos. Bairro planejado, né? Bairro planejado. Bairro planejado aqui. Esgoto, tem tudo. Bairro muito bacana esse morado ali. Tem alguns buraquinhos na pista aqui. Mas... Dá pra levar. Essa pista foi reformada. Essa rua aqui. Esse asfalto. Não faz muito tempo não que foi reformada. Mas é assim, né? Tem o inverno. Infelizmente surgem esses buracos. Nós temos mais um supermercado aqui, ó. Supermercado grande. Farmácias. Restaurante, construções pra acabar. Logo aqui na esquina, ó. Quando você visitar Parauapebas, não esqueça de visitar um dos melhores restaurantes aqui de Parauapebas. Tá? Ó, churrascaria. Ó, churrascaria. Aqui você vai comprar, vai deliciar uma picanha maravilhosa. Contra filé. Tudo que você precisar vai ter aqui. Na... Na... Que é o churrascaria. É de um amigo nosso. Logo aqui à frente também temos... O açaí do Pará. Que é o melhor açaí de Parauapebas. Tá bem aqui à sua frente, ó. Aqui ao lado. Açaí do Pará do meu amigo Pastor Josué. Olha ali a Jojo. Ei! Paz de Deus! Vou lá em casa e volto. Pois é, aqui graças a Deus muita gente conhece a gente aqui. Pessoas amigas. E a Avenida D, cortando a Avenida dos Buritis. Muito bacana mesmo. Então quando você vier Parauapebas, Aqui é só um bairro, tá? Depois a gente vai mostrar outros bairros de Parauapebas. Nós temos vários bairros aqui. São muitos bairros. A cidade é grande. Tá? Aqui a cidade é cercada por montanhas. Por trás de cada montanha tem um bairro. Às vezes nós pensamos que acabou a cidade. Quando a gente chega do outro lado da montanha, aí já aparece outro bairro. Olha que coisa linda ali, essas montanhas ali. Açaí do Pará ali é do Pastor Josué. Aqui à frente já tem outro açaí do Pará. É do irmão do Pastor Josué, que é o Oziel. Nosso amigão também. Olha ali. Açaí do Pará também. A gente vai estar mostrando também alguns pontos turísticos da cidade, né? Isso. Tem muitos lugares bonitos aqui pra visitar. Muitas coisas boas. Balneários. Nós temos aqui bastante balneários. Então a gente vai estar fazendo os vídeos bons pra vocês aí. Outros vídeos. mostrando os pontos turísticos da cidade. As praças. O zoológico. Na Serra de Carajás. É a cidade lá em cima, né? Na Serra de Carajás tem uma cidade que é o Núcleo. A gente chama de Núcleo, né? Que é onde moram as pessoas que trabalham na Vale. A maioria das pessoas moram lá. Mas muitos moram aqui embaixo também. Nos bairros. E aqui os ônibus passam pegando as pessoas pra subir a serra aí. Pra ir pra Serra de Carajás. E é muito bacana, tá? E aqui a gente vai terminando esse vídeo. Mostrando pra vocês um pouco de Parauapebas. Vamos direto, né? Aqui é a Avenida F, ó. Cortando a Avenida Burutis também. Aqui também. Mais um comércio aqui. Academia. Temos vários comércios. Mais uma saída do Pará, como eu falei pra vocês. Isso aqui já é do sobrinho do Pastor Josué. Aqui, ó. Temos bastante lojas, material de construção. Temos academia, temos oficina. Temos tudo aqui no nosso bairro. Temos hospitais, temos bancos. Aqui não precisa nem sair do nosso bairro pra ser atendido, não. Aqui tem tudo que a gente precisa, graças a Deus. Tá bom? Um abraço pra todos aí. Daqui a pouco a gente faz outros vídeos pra vocês. Valeu!